Daqui a pouco a gente volta para a nossa entrevista junto aqui com o Alan Gani. O repórter Álvaro Nocera traz as últimas informações aqui da região da Avenida Paulista. Álvaro, a gente viu agora há pouco a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, então, já concluiu a fala. A perspectiva, então, é de que a manifestação, pelo menos a participação das autoridades, termine por aí. É isso, Álvaro. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Tiago. Exatamente, aqui as pessoas já estão até saindo aqui pela rua, pela Avenida Paulista, em direção ao metrô. Estão caminhando aqui pelas alças também de acesso às ruas, como o nosso cinegrafista Nilton Santos mostra aqui para a gente. O pessoal, então, saindo em direção ao metrô. O policiamento aqui sempre muito reforçado. Como também durante aqui a Avenida Paulista. Eles estão até em instantes, estão mais altos. Os policiais militares que fiscalizaram a manifestação, essa manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que trouxe muitas críticas a algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e agora vai se encerrando após o discurso do ex-presidente. Tiago, e essa manifestação deve mexer um pouco com as eleições municipais. Isso porque, depois aqui da manifestação, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve se encontrar com o prefeito Ricardo Nunes para alinhar algumas estratégias políticas, tendo em vista que Pablo Marçal vem avançando nas pesquisas. Mas todo este imprógrio vem acontecendo porque, na última quarta-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, se reuniu com Bolsonaro em Brasília e, após este encontro, ele disse que Bolsonaro entraria de vez na campanha de Ricardo Nunes, que disputa a reeleição. Porém, após essa fala de Tarcísio, Bolsonaro não seguiu o mesmo caminho. E ontem, em uma viagem a Belo Horizonte, o ex-presidente disse que não está na hora, que está muito cedo para entrar na campanha de Ricardo Nunes, mas ele já participou de algumas propagandas eleitorais de quem ele apoia no Rio de Janeiro como candidato do PL, Alexandre Ramage. Então, essa manifestação aqui, ela deve movimentar aqui as eleições na cidade de São Paulo. Nunes deve se encontrar para ter uma reunião, então, com o ex-presidente. Volto com você, Tiago. É, já, Álvaro, a gente vê as pessoas deixando já o local onde está instalado o carro de som, o palco. O Álvaro fala na altura do metrô Trianon, em frente ao prédio da Fiesp, aqui na região da Avenida Paulista. Agora, de São Paulo para Brasília, agora são 4h23. O Bruno Pinheiro acompanhando, trazendo as informações, ele está em frente ao Palácio da Alvorada e fazendo, claro, um apanhado do que foi não só a própria parte em que houve o cerimonial em Brasília mais cedo, com os desfiles de 7 de setembro com as autoridades e agora, depois dessa reunião no Palácio da Alvorada com outras autoridades. Bruno Pinheiro, as últimas informações. Justamente, esse encontro já encerrou, na verdade, diversos ministros. Eu consegui avistar o ministro Renan Filho, que já saiu também aqui da residência oficial. O ministro Valdez Góes também almoçou com o presidente Lula, já retornou para a sua residência aqui na capital federal. Então, vários ministros estiveram nesse almoço a convite do presidente Lula, justamente após o 7 de setembro aqui na capital federal. Na última semana, Tiago, ainda falando sobre esses atos do 7 de setembro, esse anúncio do que nós estamos vendo em São Paulo, ele acabou sendo feito nas redes sociais e também lá dentro do Congresso Nacional por nomes da oposição. Mas não tinha ali, e foi justamente o que assistimos, não era a intenção dos parlamentares de subir o tom contra o Supremo Tribunal Federal, era de colocar justamente tudo o que fosse uma escalada na boca de outra pessoa, do Silas Malafaia, justamente para que ele fizesse esse enfrentamento um pouco mais alto, muito forte, contra alguma autoridade. E foi o que nós assistimos, então. Não ficou tanto na responsabilidade de parlamentares. Eu conversei com alguns nomes para tentar entender por qual motivo isso iria acontecer e aconteceu. Por que não um senador, um deputado, não iria subir o tom justamente nesse evento no 7 de setembro. Há um entendimento lá dentro do Congresso com nomes da oposição, que quando for realizar um discurso contra uma autoridade, contra um ministro, um discurso muito duro, que isso não seja feito nas redes sociais, que isso não seja feito nas ruas e que seja feito dentro do plenário, usando o espaço onde ele foi eleito para desenvolver a sua função, para ter ali realmente, para não ter nenhum tipo de uma narrativa, para não se abrir um espaço para depois se tornar um inquérito ou se tornar alvo de uma investigação. Então, ele usando esse discurso lá dentro do plenário, é o direito do parlamentar de exercer, de fazer a sua fala, a sua crítica. Então, há esse entendimento de não utilizar as ruas, de não subir um tom diretamente contra uma autoridade, o ministro da Suprema Corte, e só realizar isso lá dentro do plenário da Câmara ou do Senado Federal. E foi justamente o que nós assistimos, então, nesse ato aí em São Paulo, essa manifestação convocada pelo ex-presidente e pelos seus apoiadores também. É isso, Bruno Pinheiro de Brasília, daqui a pouco você volta com mais informações. A gente continua girando os nossos repórteres. Agora, Fabrício Naitz, que traz mais detalhes aqui da região da Avenida Paulista. Já a mobilização dos apoiadores, do caso, a dispersão dos apoiadores, do ex-presidente Jair Bolsonaro, trazendo agora as informações, a movimentação por aí. Fabrício. Oi, Tiago. Prazer em falar com você novamente. Olha só, aqui, nesse momento, a gente está na Avenida Paulista, mais próxima da parte da Consolação, da região da Consolação, ao lado da Rua Haddock Lobo. Por aqui, nesse momento, a movimentação é maior de saída dos manifestantes do que propriamente de entrada. O presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco, o discurso dele encerrado, então as pessoas começam aqui a dispersão nesse momento. Eu desci agora há pouco na estação de metrô da Consolação, conversei com os seguranças que estavam por lá, policiais militares também, e eles falaram que a expectativa é de que tudo ocorra dentro de uma certa tranquilidade. Todas as estações de metrô aqui na Avenida Paulista estão abertas nesse momento, até para facilitar a dispersão do público que compareceu aqui na Avenida Paulista neste sábado. Como a gente pode observar aqui pelas imagens do Dan Lúcio Reis, nesse momento, as pessoas começam a deixar, há uma fila para deixar aqui a Avenida Paulista, porque justamente nesse ponto que nós estamos posicionados, há uma espécie de barricado, um controle de entrada e saída dos manifestantes, onde aqui a polícia militar realizava aquele controle que a gente falava mais cedo, até de vistoria das mochilas de quem comparecia aqui à Avenida, e agora na saída há um espaço reduzido para que os pessoas possam deixar a Avenida concentrado principalmente nas duas calçadas. A parte central da via, ela está fechada ali com grades, há também a presença de ambulantes, então isso dificulta um pouco a circulação. O que a gente observou por aqui foi o seguinte, há três trios elétricos espalhados pela Avenida Paulista, dois ali na região central, ao lado do MASP, onde discursou o presidente Jair Bolsonaro, e um terceiro que fica justamente aqui em frente ao Conjunto Nacional, com outros nomes da direita, parlamentares, líderes religiosos que discursaram, gritaram palavras de ordem, chegaram inclusive a subir o tom durante as manifestações, continuam discursando inclusive, e houve até uma certa confusão, porque por serem trios elétricos distintos, os manifestantes não entenderam muito bem o porquê deles não estarem juntos, discursando todos no mesmo local, discursando todos juntos para um público maior. Então houve uma certa dispersão do público aqui na Avenida Paulista ao longo deste sábado. Mas agora neste momento aqui, 4 horas e 30 minutos aproximadamente, 4 horas e meia, as pessoas começam a deixar mais aqui a Avenida Paulista. Há ainda alguns que chegam para participar aqui dos instantes finais desse ato de 7 de setembro, mas a grande parte da população deixando aqui a Avenida Paulista, também uma grande concentração na Estação Trianon MASP, e do outro lado da Avenida Paulista, já mais próximo do bairro do Paraíso, ali na Estação Brigadeiro, também há uma grande movimentação de pessoas já deixando aqui o espaço. A gente vê também muita gente, claro, de camisa verde e amarela, levando muitas bandeiras. Conversei aqui também com ambulantes que disseram ter tido um dia relativamente tranquilo de vendas também, e os policiais militares também relatando que não registraram grandes ocorrências aqui na Avenida Paulista ao longo do dia. O que a gente viu aqui há pouco foi uma pessoa que chegou alcoolizada e foi contida pelos policiais, mas sem nenhum tipo de violência, sem nenhum tipo de distúrbio, não houve quebra-quebra, relativamente tudo ocorrendo em ordem, Thiago. A gente acompanha aqui ainda essa saída das pessoas, para ver exatamente como que tem sido a reação do público, isso tudo vai ocorrer ainda de maneira bem ordenada, a entrada no metrô, saída pelo transporte público. A Rua da Consolação está logo ali atrás também, um ponto importante de acesso de movimentação pela cidade de São Paulo, e a gente vai seguir acompanhando tudo por aqui. Pois é, nesse sábado de calor aqui em São Paulo, 32 graus, e muita gente se dirigindo às estações do metrô aqui na Avenida Paulista. Trianon Masp, Consolação, e um pouco mais lá atrás, na Estação Brigadeiro, mais perto aqui do prédio da Avenida Paulista. Eu passo a palavra agora para o Alan Ganes, se quiser fazer também, Alan, uma avaliação geral do que acompanhamos até agora, e também o doutor Túlio Nassa, advogado da PUC de São Paulo, aqui conosco. E, Alan, você pode fazer essa sua avaliação, depois, se quiser perguntar para o doutor, fique à vontade. Bom, eu reforço aqui o caráter orgânico dessas manifestações, uma manifestação que, diferentemente de outras do passado, que tiveram mais adesão do público, mas também foi um número grande, não tão grande como outras do passado, mas foi bastante expressiva, e uma manifestação orgânica a favor da liberdade de expressão, onde essa questão do Twitter foi a ponta do iceberg, como o professor Túlio colocou muito bem.